E aí pessoal, beleza? Bom, esse vídeo aqui é rápido, não é mais para mostrar para vocês um pouco dos itens que eu utilizo para viajar, tá? Então na parte de vestuário, eu tenho essa calça de cordura, é uma calça que possui forro, agora ela está sem o forro, então nos dias menos frios, dias normais, dá para andar com ela sem forro, tá? Eu não me recordo qual é o modelo dela, não sei nem se tem escrito aqui, mas é uma calça muito resistente, tá? Muito boa, tem proteções e estou com ela aí já há um bom tempo. Também tem uma jaqueta Tuto, também não me recordo qual que é o modelo, mas deve ser encontrado aí facilmente no site. É uma boa jaqueta, ela também possui forro interno, então dá para utilizar ela aí em dias mais frios, Se você coloca o forro interno, você vai se manter bem aquecido, é uma jaqueta de cordura, tem boa proteção, tem entradas de ar, né? É bem bacana, tá? Então na parte de vestuário, eu uso a jaqueta, aí eu tenho essa bota aqui da Steins, Steins, é uma bota muito boa, Faz bastante tempo que eu tenho ela também, toda em couro, eu gosto de utilizar bota cano alto, né? Então eu uso essa bota da Steins. Eu também tenho essa luva aqui, é um item mais recente que eu comprei, é uma luva da X11, é o modelo X11 Impact, Uma luva muito boa, luva de cano longo, tá? Toda em couro. Beleza. Bom, aí para a viagem, eu estou utilizando essa bolsa aqui no banco do Garupa, tá? Então essa é uma bolsa de 15 litros, comprei no Mercado Livre, tá? E ela acaba combinando um pouco com o design da moto. Ela tem uma capinha de chuva, que vai para cobrir ela inteira, né? Ela tem um material que simula, tipo, como se fosse um couro, um couro ecológico. Ela tem uma alça que dá para você pendurar, né? Então você tira a bolsa aqui, você prende a alça na lateral, dá para passar no peito, tá? E essa bolsa, ela é presa sob o banco do Garupa. Então, ó, você passa essa tira aqui embaixo do banco, essa outra aqui embaixo do banco, e prende na bolsa. E aí você regula o tensionador. Ela é expansível, né? Então você pode utilizar um volume menor nela. Então, ó, se eu fechar esse zíper aqui, ela fica mais compacta. E se eu deixar aberto, a bolsa aí aumenta a capacidade para 15 litros. Eu comprei essa mochila aqui para estar levando nas costas. É uma mochila da X11, modelo, um hard case. Ela é rígida aqui, ó. É bem resistente. Ela fica bonita nas costas. Ela tem umas espuminhas aqui. Tem espuma aqui, é bem macia. Então, ela tem como se você fechar o peitoral. E tem mais essas outras duas alças que dá para você fechar também na cintura. Ela tem capa de chuva também. Ó, dá para pôr notebook. Ela tem um bolso aqui para poder pôr carteira. Tem mais um outro bolso interno. Tem outro bolso interno. Ó, a capa de chuva dela. Bem semelhante da outra bolsa. É. Aqui, ó, para prender a cintura. Elástico, ó. Uma bolsa bem legal. Então, essa bolsa aqui, acho que ela tem capacidade de 22, 26 litros. Alguma coisa nesse sentido. Com mais a capacidade de 15 aqui. Eu tenho quase 40 litros de carga. Eu levo esse cadeado aqui para poder prender o capacete. Deixo ele preso na moto. Levo esse lubrificante de corrente. Eu gosto muito desse lubrificante da Castrol. É o Chain Spray OR. E esse aqui é um reparador de pneu que eu paguei 20 reais. Um reparador da ProAuto. Existe da Motul. Da Motul, acho que é 60 reais. Eu comprei mais pela funcionalidade, pelo bom preço. Deixo ele na bolsa. Levo ele junto. Bom, eu levo também o laudo da ponteira de escape. Caso eu tiver algum lugar que eu vá algum policial em base. Eu tenho esse laudo aqui. Levo a nota fiscal da ponteira também. E levo na carteira um documento com os meus dados. Que é o documento que eu apresentei no outro vídeo. Então, é uma demonstração rápida aqui de alguns itens que eu levo. A forma que eu acondiciono minha bagagem. E aí eu vou detalhando em mais vídeos. Como eu me preparo. Como que eu me organizo para as viagens. Ok, pessoal? Então, quem não é inscrito se inscreva no canal. Dê aquele like. Um forte abraço a todos. Tchau!